Olha, não deu resultado a manobra de tirar de Bragança Paulista os jogos finais do Bragantino no Campeonato Brasileiro. As obras feitas no estádio Marcelo Estefani foram aprovadas pela Polícia Militar de São Paulo. Decidir títulos em casa é sempre um problema para os times do interior. Donos de um grande futebol, eles precisam sempre provar que tem estádio e segurança para abrigar uma final. O Bragantino teve que aumentar a capacidade do seu estádio para 20 mil pessoas e submeter as reformas às exigências da Polícia Militar. O estádio foi aprovado em vistoria feita semana passada pela Federação Paulista de Futebol e aprovado agora pela Polícia Militar do Estado. E decidir o título aqui no Marcelo Estefani é o grande objetivo do Bragantino. Afinal, o clube jogaria beneficiado pela grande equipe que tem e pelas estatísticas. Em três anos disputando o Campeonato Paulista e as duas divisões do Campeonato Brasileiro, o Bragantino só perdeu cinco partidas. Indiferente às manobras de bastidores das últimas horas, a cidade continua festejando a classificação do Bragantino às finais com orgulho de ser chamada de Caipirauai. Nos últimos anos, a Bragantino Paulista tem tido quatro grandes festas anuais. A festa do Natal, do Ano Novo, do Carnaval e a festa do Bragantino numa decisão. Em 88, o time subiu para a divisão principal do futebol paulista. Em 89, foi campeão brasileiro da divisão especial. Em 90, campeão paulista. E agora, finalista do Campeonato Brasileiro. A cidade está toda enfeitada de branco e preto. E só pensa em futebol. A paixão do torcedor caipira que ultrapassa todos os limites. Se há um lugar que ser chamado de caipira elogio, esse lugar é aqui. Bragança Paulista. Os moradores da cidade gostam disso e dizem que, na verdade, há dois bons motivos de orgulho. Um é atual, torcedor do Bragantino. E o outro é bem antigo, que é o orgulho de ser caipira. E caipira dos bons. É o futebol, é a linguiça, é a pinga. É tudo que Bragança. Bragança, o seu orgulho é ser caipira. Caipira é a pessoa simples da cidade, que não tem essa vaidade de querer ser mais do que os outros, né? E aí, Bobô? E agora, Bobô? A camisa do clube é artigo esgotado no comércio. É tanto amor pelo time, que na cabeça dos torcedores e do presidente do clube, o sonho é muito maior. Vai, gente. Vai dar um novo Santos aí. Sem Pelé, mas um novo Santos. Um sonho distante, de uma cidade inteira, que traz na alma a paixão caipira por um time que também já desprezou limites para chegar onde chegou. Aqui nós temos a capital do futebol. Então não vai ter jeito. Aqui nós temos a capital do futebol.